Vamos ver todos juntos? Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desvie a medo Vem, vamos orar? Olhe por mim no nome de Jesus Senhor meu Deus, Pai que estás nos céus neste momento do Senhor amado peço a tua graça sobre a minha vida Jesus, da mesma maneira que inspiraste o nome de escrever a tua palavra esse mesmo Espírito me inspira nessa noite me inspira também a tua igreja a entender a tua palavra nessa noite em nome de Jesus, meu Pai fica conosco, meu Pai e recebe esta oração em nome de Jesus, meu Pai amém, Jesus vamos sentar, irmãos vamos lá esse versículo é um versículo muito conhecido, não é, irmãos? quando se fala de programação infantil de filhos pode deixar na tela o versículo, tá, Olhado, por favor o primeiro versículo que vem em mente é esse daí, não é isso? instrua o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviar, é a medo só que esse versículo, se a gente pegar no contexto dele, irmãos ele tem causado algumas perplexidades em alguns pais em algumas mães porque quando se vê esse versículo a gente subentende-se, né a gente chega até achar que se eu ensinar o meu filho ele jamais vai se desviar no caminho do Senhor e quanto mais realidade não é isso que acontece quantos filhos estão fora da igreja quantos filhos apostataram da fé quantos filhos deixaram de praticar aquilo que você ensinou esse versículo aí ele não ele não isenta os nossos filhos de apostatar a fé a gente precisa entender o contexto desse versículo para a gente entender esse versículo a gente tem que ler o contexto principalmente os cinco primeiros versículos de Provérbios 22 aí a gente vai começar a entender esse versículo aí porque se a gente for pegar realmente quantos pais são tristes coração partido coração cortado porque ensinou o filho doutrinou o filho o filho a vida inteira na igreja quando o filho completa a maioridade ele cai fora aí o pai fica fica amargurado o coração contrito fica se perguntando aonde ele errou aonde eu errei mas eu trago uma boa notícia para você nesta noite se você está passando por essa situação saiba que Deus os fez dotados do livre-arbítrio e se porventura algum filho seu ou algum conhecido seu está fora da igreja foi porque ele escolheu o livre-arbítrio e tudo aquilo que você ensinou que os pais ensinaram que nós ensinamos não foi em vão pode ter certeza que uma sementinha está plantada com aquele coração só que ele escolheu o livre-arbítrio eu falava que Deus diz em Deuteronômio que o Senhor nos propõe a bênção e a maldição não é isso? ele nos propõe também a vida e a morte e ele é um Deus tão tremendo que ele ainda dá uma alternativa para a gente ele dá uma dica para a gente mas eu sugiro a vocês que escolham a vida para que vivam eternamente então ou seja ele nos propõe esses caminhos então nós somos dotados de livre-arbítrio e nossos filhos não são diferentes por mais que a gente ore por ele a gente tem que estar sempre orando por ele o tema dessa noite é orando por nossos filhos a gente tem que orar mesmo por nossos filhos mas pode ser que lá na frente ele se apostasse na fé isso é bíblico mas se nós pegarmos o contexto dos primeiros versículos vai lá no primeiro versículo e para o verso 22 ele nos ensina ele nos passa alguns ensinamentos que finalizam no versículo 6 se nós fizermos isso se nós fizermos colocarmos em prática o que está no versículo 1 2 3 e 4 aí eu fecho o versículo 6 olha o versículo 1 o que é que diz lá quem vai ler para nós é melhor ser respeitado do que ser amigo é melhor ser amado do que ter uma fortuna em ouro e pra nós primeiro versículo para mim para que meu filho para que meu filho versículo 6 para que meu filho não se desvie do caminho ele não corra a possibilidade de sair desse caminho eu começo a instruir ele através do primeiro versículo a ele ter um bom nome a ele ter um bom nome ou seja aonde quer que ele chega ele seja respeitado que é terrível você chegar no lugar e você ouvir vixe aquela pessoa não é terrível quando você ouve isso a pessoa quando não tem um bom nome não tem uma boa índole então o primeiro conceito para entender esse versículo 6 é eu ensinar o meu filho a ter um bom nome ou seja ele tem que ser uma pessoa de palavra ele tem que ser um filho de palavra ele tem que ser uma pessoa que honra o que ele diz o que ele prometeu e cumpra para que o nome dele seja honrado aí eu consigo instruir ele no caminho que ele vai mandar porque esse salmo esse provérbio 22 irmãos olha o livro de provérbio ele é um livro sapiensal sapiensal é um livro que ele é ele é ele é um livro poético então seja então os versículos eles se completam então por isso que para me completar o versículo 6 para ter valia esse versículo 6 eu preciso iniciar pelo primeiro que meu filho ensinaram meu filho a ter um bom nome ou seja ele ser respeitado pelo nome que tem aí o próximo passo é o versículo 2 vamos lá no versículo 3 perdão no versículo 3 quem vai ler? o homem de bom senso percebe os perigos que ele tem pela frente e se defende as pessoas ingênuas avançam as cegas e sofrem as possibilidades segundo passo eu tenho que ensinar o meu filho a ser prudente para que ele para que ele siga no caminho do Senhor e que não corra o risco de se desviar eu tenho que ensinar o meu filho a ser prudente eu tenho que ensinar o meu filho a ele ter percepção ou seja as vezes eu posso até permitir que ele passe por uma situação mas para que essa situação o faça entender que ele tem que ser prudente porque eu imunizo o meu filho para que a situação adversa chegue ele possa entender que ele está passando aquilo mas ele tem que ser prudente para que lá na frente ele não cometa esse erro então o segundo passo é eu ensinar o meu filho a ser prudente quando eu ensino o meu filho a ser prudente a possibilidade de ele continuar nesse caminho é muito grande amém irmão vocês estão entendendo então está completando aí vamos lá o versículo 4 para a gente entender também versículo 4 para conseguir riqueza a respeito dos homens e uma vida feliz você precisa ser humilde e obter humildade eu preciso ensinar o meu filho a ser humilde eu preciso ensinar o meu filho a respeitar as pessoas eu preciso ensinar os meus filhos a respeitar os idosos a respeitar os velhos hoje em dia nós vivemos uma sociedade ontem eu estava no mercado irmãos eu fiquei em paz como que o menino o menino deveria ter uns 14 anos da maneira que ele tratou a mãe dele no açougue no mercado eu quase dei um safanão no rapaz no menino meu Deus do céu se eu na minha época se eu usasse aqueles termos com a minha mãe meu Deus do céu é o tapão no meio da orelha é o cinco dedão no meio da casa olha eu fiquei perplexo ontem como que os filhos não respeitam mais os pais e não é só dentro de casa eles fazem questão de desrespeitar os pais no meio das pessoas a fila do açougue estava lotada pois ele falou um monte para a mãe dele no meio da fila como se fosse um amigo da escola dele e eu preciso ensinar o meu filho a ser humilde a respeitar as pessoas eu preciso ensinar o meu filho que nós somos totalmente dependentes de Deus independente da situação que nós estamos passando independente da situação que a família está passando que a igreja está passando que a pessoa está passando ele tem que entender que ele é dependente de Deus e que ele depende do próximo então humildade para mim chegar para que meu filho tenha não se desvie do caminho a humildade é o terceiro passo então eu preciso ensinar o meu filho desde novo que a humildade acima de tudo ou seja ele precisa respeitar as pessoas respeitar a Deus e entender que ele é totalmente dependente de Deus amém irmãos? versículo versículo 5 nós estamos 4 já foi isso agora versículo 5 para a gente fechar quem vai ler? no caminho do perverso há espinhos e há magias quem quer proteger a própria vida tem que se longe dele próximo passo eu tenho que ensinar o meu filho a retirar-se passar bem longe do caminho do perverso eu tenho que jogar aberto com o meu filho eu tenho que falar para ele não vá por esse caminho porque esse caminho o fim dele é morte o fim dele é destruição então para que ele prossiga nesse caminho e não se desvie eu tenho que abrir os olhos do meu filho eu tenho que alertar ele doa quem doermos pode ser que no início pode ser que assim de bate e pronto ele vai se sentir ele vai se sentir ofendido ele vai chorar ele vai se desmanchar em lágrimas mas lá na frente ele vai entender porque que você estava instruindo ele ou seja quando a situação chegar na frente dele ele vai lembrar poxa minha mãe meu pai me alertou é por isso que minha mãe e meu pai estavam me alertando então o versículo 5 ele fecha dizendo que eu tenho que ensinar o meu filho a fugir do caminho do perverso e esse mundo está perverso esse mundo não tem nada a oferecer para os nossos filhos é na escola é no trabalho é na faculdade se a gente não ficar no pé de nós se a gente não marcar em cima irmãos eu tenho três aí em casa se eu não marco em cima com a Vanessa é só Deus a causa porque a oferta é muito grande irmãos a oferta desse mundo é muito grande ou seja o inimigo ele é tão astuto que ele consegue fazer ele consegue virar a cabeça do jovem ele consegue fazer o jovem sentir prazer na perda ele consegue fazer o jovem sentir prazer a pessoa sentir prazer a pessoa está se afundando mas o diabo ele segue a pessoa de uma tal maneira que ele consegue fazer a pessoa sentir prazer na perda na droga nos vícios na bebedeira na prostituição ou seja é porque o diabo ele cega a mente da pessoa e ele faz isso na pessoa então a gente tem que estar alertando nossos filhos do caminho do perverso então pra fechar irmãos grave isso na mente de vocês a gente que tem filhos as maneiras os três passos que nós falamos os quatro passos são essenciais pra uma boa educação pros nossos filhos pra que lá na frente eles não sofram as consequências o primeiro que nós aprendemos é a honestidade nossos filhos nós temos o final de honestidade pra gente fechar a prudência também ensina o seu filho a ser prudente ou seja não vai pro caminho que você não conhece ensina a prudência pra ele e a humildade acima de tudo e eles fugir da aparência do mal bem irmãos aí a gente fecha no versículo 6 põe lá o 6 de água por favor nós seguindo esses três esses quatro passos aí aí sim a gente vai ter uma grande possibilidade que nossos filhos não se desigam o caminho do Senhor vamos ficar em pé irmãos em nome de Jesus e como eu falei no início não fique de coração cortado coração partido se seu filho está fora da igreja continue olhando por ele não desista não em nome de Jesus tudo aquilo que você ensinou com certeza ainda há uma sementinha ali no coraçãozinho dele há um temor de Deus nós ouvimos um testemunho aqui no domingo passado do irmão que ele testemunhou que há uma sementinha há um temorzinho ainda no coração do filho dele então tudo aquilo que você ensinou pro seu filho não desista em nome de Jesus saiba que um dia ele vai retornar à casa de Deus continue orando não desista pro seu filho entrega ele mesmo nas mãos do Senhor ore por ele nas madrugadas de manhã se eu sonhei com meu filho eu levantei a noite e fui orar por ele coloquei a mão na cabeça dele e fui orar por ele assim Deus me deu um sonho e eu acordei muito assustado aí eu fui orar por ele eu sei que foi o Espírito Santo que me tocou ali pra me orar por ele que eu não tinha esse costume de levantar à noite e eu quero começar a ter esse costume em nome de Jesus lá pela minha família foi um sonho bastante assustador eu sonhava que ele passava mal cheguei ao Samu em casa mas eu mais que ele presta acordei fui no quarto dele eu orei por ele eu orei pela minha filha que estava dormindo Raquel não estava em casa mas ore pelo teu filho se ele mora com você levante a noite coloque a mão na cabeça dele e ora por ele porque o inimigo ele nos atinge através dos nossos filhos irmãos no mundo espiritual os nossos filhos eles são atingidos porque o diabo muitas das vezes os pais estão mais fortes espiritualmente então aonde ele vai? ele vai aonde está mais frágil então a gente tem que cobrir nossos filhos com o mando espiritual então ore por ele bem irmãos? creia nisso no nome de Jesus não é à toa que eu estou falando isso Deus sabe da tua vida Deus sabe da tua família então comece a partir de hoje através dessa mensagem colocar isso em prática que nós aprendemos não desista do seu filho o seu filho é de Deus o seu filho é dessa igreja o seu filho pertence a tua família então não desista onde quer que ele esteja em nome de Jesus não desista se ele não mora com você se ele não está morando com você hoje mas se já morou ou se vai morar lá na frente mas ore cubra ele pela oração pelo mando espiritual porque você é o responsável espiritual pelo teu filho amém? Deus te dê uma bênção na tua mão na tua vida e faça dessa bênção valia em tuas vidas apresente ele na mão de Deus amém? vamos orar para nossos filhos então como foco hoje é os filhos vem aqui para frente vamos orar todos juntos aqui amém? 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 amém?